Música As comemorações de final de ano já começaram e há mil. Engraçado, não é, Ali? Parece que as pessoas esse ano estão em uma corrida para que chegue logo o Natal, não é? É verdade. Todo mundo antecipou as arrumações de Natal, já estão pensando nas festas, eu acho que a gente quer virar a página do ano, não é? É verdade, essa época já começa, já tem bastante gente procurando o copo de Natal. E esse é o assunto de hoje, não é? É, por isso a gente escolheu esse assunto. O Natal é um lugar que a gente passa na casa de um familiar ou na casa da gente, então você tem que estar chique, confortável, não é? E se sentindo bonita, primeiro. E com aquele arzinho de festa. É, e também assim, a gente pensa muito numa roupa que a pessoa vai aproveitar depois, né, Carmen? Que eu acho que é bem importante. Posso começar pelo meu escolhido? Elas sabem que eu sempre faço uma escolha aqui, e o meu escolhido é este aqui, não poderia deixar de ser outro. Porque eu adorei essa coisa assim, ó, do ombrinho de fora. Que é bem moderna. Não, e o que é essa estampa? Linda, né? Uma coisa assim meio Dolce & Gabbana, né? E que a gente usa direto, não é, gente? No Natal, tu bota uma sandália preta, depois tu pode botar com um sapato verde, tu pode botar com um sapato vermelho. Exatamente. Fica lindo igual, né? Amei. Usa bastante, né? Muito. Depois a gente separou uma saia, bem retinha, ó, Carmen. Só tem aquela fenda, viu que tecido maravilhoso? Maravilhoso mesmo. Com essa blusa. Tem esse contraste do rosa clarinho. Dá pra usar por fora, por dentro, né? Isso. Depende do gosto da pessoa, não é? E eu gosto, adoro esse tecote assim meio canoa, que ele favorece, não é? Porque ele mostra uma parte do, essa parte assim de cima que sempre é legal. É, tu viu a manga também, ó, Carmen, ela mais abertinha. É, também é uma peça, são peças que tu usa depois separadas, né? Essa blusa, pra mim, é um escândalo. Ó, eu acho ela linda de morrer. Só tem aquela amarração ali. É maravilhosa. Olha que essa manga, gente. E olha que linda essa estampa. Tá linda mesmo. Eu adoro. Linda. Ficou chiquérrido. Uma pantalona. É um gesso em uma pantalona. Aí, esse aqui também foi um dos que eu adorei, que tem esse tecote, com essa choker aqui, em tecido, não é? Isso. E que favorece muito, não é? É, ele é uma linha A, né, Carmen? Ele não marca nada. Nada, nada. É um crepe também, bem fluído. E ele tem essa passamanaria, não é? Segundo ali. É isso. Maravilhosa nesse verde esmeralda, que tá um luxo. Eu colocaria aqui um sapato nude. Não acha? É, sempre que tá gente. Adoro com verde. Ó, nos tons de verde também, esse cachquera. Ele fica muito bonito. Muito lindo, pô. E daí, se a gente quer dar aquela, assim, incrementada, dá pra botar um sapato azul bico, fica legal. Não é? Um dourado também, fica bacana. Lindo, amo verde com azul. Acho que dá uma atualizada, né? Sim, fica bem moderna. Esse aqui, já pra quem usa sem manguinha, ó. Que graça. Com as listras assim, que todo mundo prefere. E o marinho básico, né, Alice? Sim. Que tu usa direto. Depois que eu botar com uma jaquetinha, que fica bonito também. Aí, na versão parecida, né? Na versão preto e branco. Um bom acessório. Lembrando que a Uber tem acessórios. Não são muitos, mas são importantes, não é? Pra fazer a diferença na roupa. Sempre complementa o visual. Adorei, adorei. Aí, aqui, é uma blusa também de crepe. Olha que linda. Com a pantalona. A pantalona é bom, Carmen, porque ela tem uma bermudinha até um pedaço. Então, não marca nada. E é bem confortável. Não, linda. Aí, a versão do macacão dessa blusa, olha que linda. Que lindo. Chiquinho. Chiquinho. Ó. Eu adoro esse macacão. Aí, essa blusa com... Feita linda. Essa calça aqui. Essa calça é um celílio. Uma calça linda, gente. Ela é bem molinha. E o bacana é esse contraste, que a blusa é bem estruturadinha, né? Isso. Então, consegue fazer uma brincadeira com os pesos, porque aqui ela é bem fluida e aqui ela deixa a gente bem elegante. E essa roupa, só pra tu ter uma ideia, Carmen, é cinquenta e quatro. Da tua calça quanto a blusa. Não, tá um chão. Então, tem opções pras numerações até o cinquenta e quatro. Essa calça aqui também acho linda. Ai, ela é linda, né? Olha, linda. A gente coloca com uma blusinha que só tem esse detalhe na cola. Essa calça veste muito bem. Não, as gurias, elas têm aquela coisa assim, chique. Isso. A gente tenta. Não, consegue. Consegue. Depois, a carne, um pretinho básico, que olha como cresce só com um colar de pernas. Não, tá lindo. E com essa açaí, essa açaí aqui, não é? Sim. É vaziozinho embaixo. Esse recorte também. Não, tá lindo. Bonito, né? E super usável, não é? Sim. Ali, porque esse vestido tudo em verão. Exatamente. Esse aqui tem o detalhe do... Olha que lindo. Pode fazer de ombro a ombro. Pode fazer ombro a ombro. O ombro só. Isso. Ou então... Pode brincar com ele. É, olha aqui, olha que lindo. Ainda tem uma fenda. Ele é mais compridinho também. Muito alinhado. Hoje é isso. São essas as açaí. Ela acha pouco. Ela acha pouco. Bom, aqui na Uber, as mulheres que usam do 44 ao 54, com certeza, não vão subir a uma urna tal, né? Não. Pode vir que a gente deixa sair bem bonito. Porque além dessas opções, tem muito mais. E a Uber fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Super fácil de estacionar, não é? É. Tem bem grudadinho, cara. E até bom ter mencionado isso, porque do lado tem uma clínica. É bem grudadinho da loja. Do ladinho. Isso. Que tem o estacionamento, pode por ali. Ah, é? Ah, super bom. Ficou melhor ainda, então. Semana que vem a gente volta aqui.